Você está no Senhor? Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Romanos 16, 11 Estar no Senhor faz a grande diferença. Você sabe muito bem, nem todos os que estão na igreja estão no Senhor. Estão em Cristo Jesus. Os que estão no Senhor são aquelas pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento, como Nicodemos, do terceiro capítulo do Evangelho de João. No primeiro encontro que ele teve com o Senhor Jesus à noite, ele ouviu Necessário que é nascer de novo. Deve ter sido um grande impacto para Nicodemos, que era também participante da alta cúpula sacerdotal, subentendendo-se que era crente e salvo por Deus. Pelo menos assim pensavam os religiosos da época. No entanto, no seu primeiro encontro com o Senhor Jesus, ele foi impactado com a advertência do Senhor Jesus, necessário que é nascer de novo. Isto porque, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e muito menos entrar nele. Versículos 3 e 5 do capítulo 3 de João. Narciso, colega do apóstolo Paulo, tinha uma certeza. Ele estava no Senhor. Temos essa mesma certeza? Do pastor que eles querem bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia Campinas, São Paulo.